Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí. Você sabe quais os pontos extremos da cidade? Na geografia da capital, um centro movimentado e cheio de prédios, que não é o centro de verdade. E um bairro com cara de interior, que é o real centro geográfico. Extremo sul, impulsiona turismo rural e lazer na beira da praia. No norte da cidade, um bairro industrial, onde são distribuídos os hortigrangeiros que abastecem a cidade e o estado. No extremo oeste, o encontro da cidade com o lago Guaíba mostra que navegar é preciso. Ao leste, um bairro pouco desenvolvido, mas com sinais de que as coisas podem mudar. Convidamos você para nos acompanhar em um passeio por estes locais em mais uma edição do Editorial Jotra na TV. Você conhece o mapa de Porto Alegre? Já se perguntou se o que chamamos de centro está mesmo localizado no centro geográfico da cidade? E a Vila Assunção, faz parte da Zona Sul? O Editorial Jotra na TV visitou os quatro pontos extremos da cidade, o centro geográfico e o histórico. Acompanhe no mapa. O bairro Anchieta está localizado no extremo norte. No extremo leste, o bairro Mário Quintana. No oeste, e não no extremo sul, fica a Vila Assunção. E no extremo sul, o bairro Lamim. Já no centro do mapa, está o Belém Velho. Enquanto o centro histórico se localiza na região noroeste de Porto Alegre. Comércio forte, turismo histórico, concentração de prédios e escritórios. O centro de Porto Alegre atrai milhares de pessoas todos os dias. Mas, se depender da geografia, erra quem chama esta área de centro. Um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre, o centro histórico, foi criado pela Lei 2022, de 1959. Possui 3 mil prédios e 25 praças. E cerca de 40 mil moradores. Além de ser um centro para o comércio, o bairro conta com boas opções de lazer, como a Praça Montevidéu, a Praça da Alfândega, a Rua da Praia, a Praça da Matriz e a Usina do Gasômetro. A Praça da Matriz abriga diversas construções ligadas à política do Estado, a Catedral Metropolitana e o Teatro São Pedro, prédio mais antigo da cidade. Os poderes executivo, legislativo e judiciário estão presentes ao redor da praça. Um dos destaques é a imponência do Palácio Piratini, ocupado pelos governadores do Estado, desde 1921, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e o Palácio da Justiça. No centro da praça está o monumento ao político e líder positivista, Júlio de Castilhos. Aqui na Praça Montevidéu, fica o Paço Municipal, sede da Prefeitura de Porto Alegre, construído no ano de 1898. Já o mercado público foi inaugurado no ano de 1870, e desde então possui a mesma aparência. O mercado público tem um importante papel para a cidade. Além do comércio, bares e restaurantes são referências gastronômicas na capital. No térreo está o mais antigo bar da cidade, o Gambrinos, que já se tornou parada obrigatória para quem visita o local. Desde 1889 o local, né? É fundado por alemães, por isso que o nome é Gambrinos. Gambrinos é o deus da alegria e da cerveja. É da nossa família desde 64. Aqui tem um pouco da história de Porto Alegre, todos os... Aqui é um lugar turístico, é um lugar que todas as pessoas que vêm a Porto Alegre geralmente vêm ao mercado público e vêm conhecer o Gambrinos. A primeira loja de especiarias da cidade também está localizada no mercado público. A banca do holandês foi criada em 1919. Como é uma banca bem antiga, né? Já são quase 100 anos, né? Aí tem a clientela fiel, a clientela que passa de geração para geração, né? Ela é um ponto de referência, né? Pela tradição, pelos produtos também, né? A gente trabalha com muita especiaria também, né? O pessoal procura muito frios, em geral, temperos importados também. O centro de comércio da capital é a Rua dos Andradas, mais conhecida como Rua da Praia. Ela nasceu junto com a cidade em 1772. De acordo com a prefeitura, quase 12% do total de negócios estão registrados no centro histórico. Junto à Rua da Praia está a Praça da Alfândega, conhecida por abrigar diversos prédios e eventos culturais, como a Feira do Livro, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul e o Prédio do Santander Cultural. No gasômetro, começava a mais antiga Rua de Porto Alegre. A usina, que gerou energia para a cidade até 1974, foi transformada em centro cultural em 1991. Era uma usina termoelétrica que fornecia energia elétrica através de carvão mineral, que traziam de fora, os navios paravam aqui no pier e descarregavam esse carvão em uma esteira e, através da esteira, subia para as tremonhas, que tinha filtro, que filtrava objetos que não eram parte do mineral para filtrar, limpar e sair nos fornos aqui ao lado do terra. Então, isso era a usina. Ela chamava-se usina CEER. A usina representa a história de Porto Alegre, porque aqui é o coração da cidade de Porto Alegre. Cada pessoa desfruta o gasômetro do seu jeito. Ah, eu gosto aqui de caminhar, né? Eu venho normalmente fazer o caminhar ou correr, né? E gosto aqui da vista, é boa. Se está muito quente, tem um ar, né? Não é a mesma coisa do que praia, rio, essas coisas, mas é bem agradável. E para aqueles que querem ter uma visão privilegiada do cartão postal da cidade, é só esperar o pôr do sol às margens do Guaíba. Paisagens bucólicas. Poucas pessoas sabem, mas o Belém Velho é o ponto central de Porto Alegre. Conheça o bairro que proporciona uma das vistas mais bonitas da cidade. Vizinho da Vila Nova, Lomba do Pinheiro, Restinga e Campo Novo, o bairro de 8.903 moradores fica no coração da cidade. Belém Velho é um dos mais antigos núcleos habitacionais da capital e o nome remete ao culto de Nossa Senhora de Belém. No ano de 1830, foi construída uma capela em homenagem à Santa. O bairro também abriga, desde o século XIX, o cemitério que foi encampado em 1992 pela prefeitura. A demarcação dos limites do bairro Belém Velho só aconteceu em 1980. Grande parte do antigo bairro foi passado à Vila Nova. Mesmo com o aumento da população, o bairro Belém Velho ainda é um dos com menos densidade demográfica da capital. Esse bairro aqui é o bairro que foi mais discriminado devido à tuberculose nos anos 40, né? A Associação Comunitária Belém Velho atende crianças no turno inverso ao da escola. A entidade conta com quatro educadores e dois oficineiros que atendem, em média, 120 crianças até os 14 anos. O grupo recebe incentivos da prefeitura para manter o local. A gente tenta sempre trabalhar a parte pedagógica junto com o lúdico. Então a gente faz jogos de soletrando, competições de matemática, atividades esportivas, mas não dando característica de escola. A gente trabalha, tem o horário que eles têm para fazer as lições dele, mas o horário de atendimento é visando sempre educar através de brincadeiras. Dá para dizer que a Associação Comunitária é uma das identidades do bairro Belém Velho? Não sei se seria uma identidade, mas ela tenta ser. A Associação está montando uma rádio web com equipamentos doados pelo Ministério das Comunicações no Programa de Inclusão Digital. E a ideia é sempre integrar eles e as famílias deles, que é uma maneira da gente incluir, porque a gente trabalha com fortalecimento do zinco familiar, né? E através da rádio a gente consegue motivar esses pais a ouvir o que os filhos estão fazendo e até eles expor as ideias deles, que às vezes eles têm vergonha de falar com o pai, e eles colocam através do programa. Everton Silva, hoje oficineiro, já foi aluno. Aqui a gente tem como mais ou menos uma família, as crianças consideram bastante, tanto quanto o irmão mais velho, eles vêm aqui, pedem conselho, falam da vida deles, perguntam as curiosidades deles sobre todos os assuntos. É, família assim, irmão mesmo, irmão mais velho. O artesão Marco, que vive há um ano no bairro, aprova o local. Eu acredito que seja uma cidade do interior, do campo, assim, que tu tem um misto de campo e cidade, e tu tá perto de tudo que é evento, de todas as coisas que estão acontecendo, tu tem aqui em Belém, né? Os moradores do bairro acreditam que Bento Gonçalves amarrou seu cavalo na figueira da Praça Central, por causa da vista privilegiada do local. Do alto do bairro, é possível ver o Lago Guaíba e a vegetação, que fazem de Belém Velho um canto sossegado no meio da maior cidade do estado. Trilhas, matas nativas e belezas naturais. Um bairro da capital com clima de interior. O extremo sul de Porto Alegre reúne natureza, lazer e turismo rural no bairro Lami. O Lago Guaíba garante o reencontro da população com um dos maiores símbolos da cidade. O extremo sul de Porto Alegre mistura lazer e natureza. O bairro Lami, criado em 1991, faz parte dos caminhos rurais desde 2007. O projeto, ligado à prefeitura, mostra a beleza natural da zona sul da cidade. E faz isso através das 20 propriedades particulares de 11 bairros diferentes, que estão incluídas no roteiro turístico. É o caso da cabanha La Paloma, que oferece serviços de hotelaria para cavalos, treinamento, doma, cursos e eventos. O local também promove a cavalgada da lua cheia, buscando manter a tradição gaúcha. Não somente os turistas, mas o pessoal de Porto Alegre, que mais chama a atenção, no meu caso, que eu vejo, é o pessoal para resgatar raízes, manter aquela tradição, o pessoal que já é gaúcho, não tem contato e tem essa oportunidade. E dos turistas é manter essa cultura gaúcha que todo mundo gosta, todo mundo vê, que é conhecida, praticamente, na maioria dos países fora. Chegava em Porto Alegre, digamos, no exemplo, um turista e ia direto para Gramado, Canela. Então, hoje, ele já tem essa opção. Projetos como os caminhos rurais também são um incentivo para a conscientização ambiental. Porto Alegre está na segunda capital nacional, digamos assim, de área de extensão rural, e eu acho que ela não pode perder essa dádiva aí, de segunda capital nacional. No bairro Lamy, os 4.642 moradores vivem em contato com a natureza. Além de estar incluído nos caminhos rurais, o bairro foi o primeiro a ter as águas do Lago Guaíba liberadas para banho, em 1992. A Praia do Lamy atrai principalmente moradores do bairro que buscam fugir do calor. Mas a água do Lago Guaíba divide opiniões entre os frequentadores. E tu considera as águas bem limpas para banho? É, mais ou menos, né? Mas todo mundo toma banho daí, a gente sempre toma, né? Mas sempre é bom dar uma melhoradinha. Os rapazes vêm limpo, mas as pessoas também têm que cooperar. Tu não acha? É cachorro que eles botam água, né? É fralda que eles deixam na beirada. Eu acho horrível isso aí. Para isso tem o lixo, tem o dia da coleta. Tu não acha? Se todo mundo cooperasse, estava sempre limpinha a praia, né? Eu acho limpa, bem agradável, bem tranquilo. Não tem nada a reclamar. Órgãos como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a ESMAM, e o Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, fiscalizam as águas durante o ano e liberam para banho depois de análises químicas, que são feitas durante o verão. E a Praia do Lamy já é um ponto conhecido para quem quer se divertir em contato com a natureza. No próximo bloco, nossa caminhada pela geografia de Porto Alegre leva você a um bairro tipicamente industrial do extremo norte. A vocação porto-alegrense para esportes náuticos é a marca do oeste. E no leste, um bairro que expõe diferenças sociais de uma grande cidade. E no leste,